Música E agora acabamos de sair da Volare, já estamos na mesma rodovia e vamos aonde hoje, Mônico? Estamos indo na Curitiba Motorhomes, vamos lá então, vamos conhecer alguém lá? Vamos, vamos conhecer o Samuca, da onde é que é o Samuca? O Samuca é de Barra Velha, Barra Velha e ele tem uma Kombi, o nome da Kombi é? Elma Trips, isso, vamos lá conhecer ele, fica com a gente! E olha aí o pórtico de São José dos Pinhais Saindo de Curitiba, direção a Curitiba Motorhomes que fica em São José dos Pinhais E estamos aqui em frente ao Curitiba Motorhomes e olha aqui, olha o que tem aqui, olha que benção As galinhazinhas, o amorzinho já está caminhando, aqui tem um paintball Olha aí E olha o que a gente encontrou aqui, por surpresa A gente nem esperava, é amor, que motorhome esse Olha aqui, pegadas itinerantes A gente acompanhou desde o início Olha aí, que legal Eu sou labradorzista Ai, eu amo cachorro Labradora, não sei Pensa numa pessoa que gosta de cachorro, sou eu Você viu que tem um labrador lá, né? Sim, um pretinho, mas é Fechão Estamos aqui almoçando No recanto Estamos no Motorhome Curitiba, em São José dos Pinhais No recanto do Motorhome Curitiba Exatamente, estamos em ótimas companhias Temos aqui uma galinha que também está almoçando Cadê a galinha? Olha a galinha Ó a galinha Quem mais está aí, amor? Ó a galinha Está também o canal Pegadas Itinerantes Com Carolina 608 Um ônibus, Pegadas Itinerantes E eles viajam na companhia de seis gatinhos E qual é o outro que está aí? A Kombi Helma Trippis Que é o nosso amigo Samuca Que é o nosso amigo Samuca de Barra Velha Os mais novos amigos da família Espíndola, o sonho Vou fazer uma volta Olha aí Tem um riozinho aqui embaixo Olha aí que show Olha aí, agora temos uma pet Olha aí, ela gosta de arroz É a pet penosa Nossa penosinha Olha, pet fofinha Em Curitiba, almoçando junto com a nossa pet Olha A penosinha Ó a penosinha Nossa pet penosinha Hora do lanche Hora do lanche Sobremesa, penosa Almoço ou sobremesa? Ó, hoje tu almoça Amanhã nós vamos te almoçar Não Tu tem que estar bem gordinha pra amanhã Não, né? Hoje tu come arroz Amanhã tu vai ficar junto com o arroz Não, né? Vai ser uma penosinha Não, mas ela é só visitante Não Não, amanhã ela vai Penosinha Ela vai entrar na panela Ó pessoal Estamos aqui ao pé de uma montanha Em São José dos Pinhais Região metropolitana de Curitiba Nos motorhomes Curitiba Agora descemos Uma trilha Viemos tomar um chimarrão O nosso motorhome está estacionado Aqui em cima dessa montanha Vocês podem olhar ali, ó Tem uma saída Tem um esporte radical ali à frente Qual é o esporte, Dona Marisa? Radical? Uma tirolesa Uma tirolesa E o nosso motorhome está estacionado logo depois Ao lado da tirolesa E a trilha pra voltar é por ali, ó Vamos voltar? Vamos voltar a trilha Estamos aqui, ó Veslumbrando um lago Lindo, né amor? Que fica ao lado Dos motorhomes Curitiba Uma fábrica de motorhomes Do Lucas e do Murilo Isso Vamos voltar a trilha? Vamos voltar a trilha É uma trilha muito linda Temos que cuidar muito Estamos voltando pela trilha É uma trilha média Dificuldade média Dificuldade média Essa trilha É? É média, mas é cansativa É Eu acho que é uma trilha pesada Pesada pra cansar Aqui do lado direito Tem uma descida Mas aí a dificuldade é Muito grande E tá fechada, né? Está fechada Ela só abre no fim de semana Para descer até o Lago Aí o pessoal aqui Vamos ver a galera aqui Faz o acompanhamento Mas é muito bonita Tem umas cordas Pra se segurar Pra descer E pra se puxar Pra subir As árvores aqui A natureza Ela está pura De poluição Bastante líquens As árvores todas Com líquens Líquens são essas manchinhas Brancas na árvore No tronco E com o passar do tempo Elas vão ficar rosas E aí a natureza Vai estar mais limpa Ainda Quanto mais claro Líquen Mais puro o ar E se ele puxar Pro rosa Aí fica puríssimo Super puro Ó, estamos subindo a trilha Hoje Viremos buscar lenha Para fazer o nosso churrasco É, tem bastante galho Aqui, ó Bastante galho Caído Madeira Caída Olha que árvores lindas Aqui à direita Ó Árvores muito altas E olha que forte Aquele líquen ali, amor Olha Isso Logo, logo Ele vai ficar rosa Em menos de 50 anos Ele vai ficar rosa Quem vier aqui Daqui a 50 anos Vai ver bem rosa Estamos subindo a trilha Já dá para ver Já dá para ver O nosso querência lá Após 10 minutos de subida Já estamos aqui, ó Acompanhada pelas nossas amigas Olha aí, ó Pets saborosas Essas pets Eu acho que é a mesma de ontem Que veio almoçar com a gente Isso Olha aí Ela veio buscar comida Amanhã Ela poderá Entrar na minha panela Para ser comida Eu vou fazer um acompanhamento Com arroz Vamos ver se ela com arroz Vai ficar bem Vai Com polenta, amor Eu acho que vai ficar boa Ou com polenta Ou com polenta Qual a dúvida? Vocês digam aí nos comentários Vocês querem que eu faça ela amanhã Com polenta Com massa Não, tu não vai fazê-la de nenhuma maneira Que ela não é tua Vai Segue a trilha Mas ela vai ser até amiga dela É, sim Que é lá do pescoço pelado Tem mais acarijó lá Olha lá Vamos ver acarijó Deixa eu mostrar acarijó Vamos dar uma comidinha para elas hoje Vamos Vamos ao lado do ônibus ali A Marisa vai me dar uma comidinha Para me dar Piu, 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 piu Olha aí, galera Pescaria Pescaria de galinha Ó Elas logo logo Irão viajar comigo Piu, 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 piu Olha aqui Eu vou levando elas E elas vão me acompanhar Elas gostaram, Amor Joga mais pra fora Ó Já tá no degrau Logo, logo elas vão subir E vão fazer viagem Até Balneário Magistério Não vão nada Olha aí Olha a briga por comida Olha, Renata Olha, Bianca Olha, Bernardo As minhas pet Tem gente que gosta de cachorro Tem gente que gosta de gato Tem gente que gosta de porquinho da Índia Eu gosto de galinha Acho que elas gostaram, Amor Joga pra fora Bastante farelinho Oi, Pet Amor, ela me olhando aqui Ó Ó, Amor Olha aqui Amor, elas entraram Olha Elas querem vir comigo Elas querem vir pra mim Ela A pescoço pelado tá dentro do degrau Ó A Carijó subiu pra pegar uma Tá, já tô A panela Olha a tua miga aí, ó Ô, Amor Vem cá ver Ah, acabou Olha só Olha só A Marisa tomando chimarrão Acompanhada Da Marlene A nova amiga dela Agora ela tem duas Marlene A Marlene mãe E a Marlene A pet dela A companheira dela A companheira dela Olha só Ó, lá vai a Marlene Atrás da Marisa Marlene Acompanhando a Marisa 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 descendo o morro Com a mamá A mamá ontem almoçou com nós E agora de manhã Vem tomar café com nós A mamá trouxe duas amigas Mas só ela que acompanha A Marisa Olha só No alto as amigas da mamá ficaram Mas a mamá acompanhando a Marisa Mamá Mamá agora está ao meu lado Querendo me acompanhar Venha mamá Vem mamá Venha mamá Olha a nossa penozinha Nossa pet Comendo churrasco A primeira galinha Que come churrasco Ossinho de costela Olha lá Parece até que gostou Ela gostou do churrasquinho Olha eu Estou agradando as galinhas Olha aqui a minha amiga Veio me visitar Eu gosto dela Mas ela ficaria muito Muito melhor Numa panela Mas ela veio seguindo a gente Lá de baixo Né amor É Olha O nome dela era Marlene É mamá Mas eu vou mudar ela para a panela Oi minha amiga panela Tudo bom Quer ir para a panela? Quer ir para a panela? Não? Ah quer? Quer ir para a panela? Quer? Tu imagina só numa panelinha Esse pescocinho Esse peitinho Essas coxinho Essas coxinhas Essas coxinhas Não quer? Calma Calma Estou brincando Estou brincando Tu não vai mais para a panela Vou te adotar? Vou te adotar? Quer que eu te adote? Isso? Sabe que eu tenho pessoas que gostam de bichinhos que nem tu? Tem o Bernardo, a Bianca, a Renata E o Richard também Tá? Então tu vai ficar para a panela Não vai mais para a panela Tá contente? Tá? Ah Ficou contente? Tá bom Vou te levar então Tá bom? Ó Agora eu vou botar tu para dormir um pouquinho Tá? Olha só Vou botar tu para dormir Ela não quer Não deu certo, né amor? Olha que bonita a nossa amiga Eu acho que ela vai ficar por aí E aí? Gostou do vídeo da panela? Ó Amigos Da família Espíndulo Sonho Nesse lugar encantador À beira de um lago No alto da montanha Em São José dos Pinhais Um churrasquinho raiz Nossos convidados de hoje são Pegadas Itinerantes E o Helma Trips Além do Motorhome Curitiba Funcionários do Motorhome Curitiba Estamos agora Aqui Na preparação Música 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 Legenda Adriana Zanotto